Sejam bem-vindos, na estádio do Amigão, aqui é o João Pessoa, agora 13, Botafogo da Paraíba, pelo Campeonato do Paribano 2017, o 13 que vem de parte contra o Campeonense por 0x0, mas venceu no primeiro jogo o Campeonense por 2x1 no Amigão, o Tottenham do Botafogo que venceu o time do Atlético da Paraíba por 1x0 e está classificado para grande final contra o 13, é o primeiro jogo, lembrando que esse jogo será noite no domingo, vamos a escação do time do 13 na tela, o 13 vem no gol com o Diego Everaldo Dedé Goiano, Ítalo, Rafael, Robson, Kaique, Rod Gaúcho, Edico, esse é o time do 13, está a escação do 13 da Paraíba, vamos agora a escação do time do Botafogo na tela, o Botafogo vem no gol com o João Manuel, Gustavo, André, Vitor, Djavan, Marquinhos, Fernandes e Birubiru, esse é o time do Botafogo, está a escação do dois times, vai rolar a bola, a saída, vamos ver o que começa a saída aí, tá aí o time chegando aí, vai rolar a bola aqui direto do estádio do Amigão, é a grande final do Campeonato Paraíba, de um lado a 13, do outro lado é o time do Botafogo, tá valendo e começa, começa a grande final do Campeonato para Imbano, de um lado, 13, do outro lado é o Botafogo, lá vem o time do Botafogo, 80 da jogada, dominou, parou, peraí dentro, acabou o Gustavo, Gustavo já fez e a fiada de bola, dominando, e veio o 13 para ataque agora, lá vem o 13, o time do Everaldo, Everaldo passa e tentando que o Dico, muito forte, sai o meu goleiro, o João Manuel para a defesa, volta a bola, tentando passe e tira a bola do Botafogo e não tem para mais nada, no final do primeiro tempo aqui no estádio do Amigão, com a card de 0 a 0, aqui o João Pessoa, passa galera, segundo tempo que o time do Botafogo já volta, vai rolar a bola, segundo tempo, a saída do time do 13, tá valendo e começa, como é, segundo tempo da B, cisando o Campeonato para Imbano, a card de 0 a 0, tem o Botafogo e 13, lá vem o Botafogo, tem o Silvio, vai na marcação, o Robson pode ter o ataque do time do Botafogo, bateu o Italo, o Italo, escapou do primeiro, tenta jogada, vem então, toca a bola pro Dico, Dico, posição legal, tenta jogada, vem o 13, o passe sessional, vem tentando o time do 13, pra fora, oportunidade clara em cima de gol, o time do 13 teve, mandou pra fora, é tira do Meta, o Botafogo, bateu ele, 13 ainda, o Kaique vira totalizado com o Italo, Italo, toca a bola, vai dominando, vai dominando, tentando jogada, vem o passe, escapou do primeiro, até escapou do segundo, vai dominando, tentou cruzamento, olha só, quase chegou de cabeça o time do 13, e volta, volta pro 13, o 13 bota a pressão no finalzinho do jogo, lá vem o 13, tenta jogada no meio, atirada do Botafogo, decisão muito boa, por enquanto 0x0, e vem pro ataque agora o Biro, Biro, lá vem o Botafogo, tenta se levar na marcação, vem o Botafogo, escapou do primeiro, lá vem o Botafogo, vem o Biro, Biro, tentando chute, Biro, Biro, bateu, e olha o gol do Botafogo, é de Biro, Biro, para, Biro, para, Biro, para, cara, que descapim, guardando, aqui, sua pessoa, faz a festa, torcida no Botafogo, o Botafogo para o Ibando, sai na frente do time do 13, e agora, Botafogo 0, 13 0, Botafogo 1, lançamento, tentou com o Dedé, Dedé, vai para o Dico, o Dico, tira, atirada do time do Botafogo, olha a categoria para tirar bola, volta a bola, vem o contra-ataque do time do 13, o 13 bota a pressão no finalzinho, vem Dedé, Dedé, tenta jogar para o Dico, o Dico, tentando jogar, atirada do time do Botafogo, e o Botafogo tem o contra-ataque, bola, lá vem o Botafogo, vem pro contra-ataque à disposição, o Botafogo tentando com o Biro, Biro, não conseguiu, volta a bola para o time do Botafogo, tentando no meio, tira a atada do 13, e não tem para mais nada, fim de jogo, aqui no estádio do amigão de uma pessoa, o Botafogo vence o 13 fora de casa, consegue um bom resultado para o jogo de volta, que será com o contra-ataque do Botafogo agora, é isso aí galera, se você gostou desse jogo, deixa o like no vídeo, também se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever no canal, e muito mais, também do que o Tchapai fez, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, galera, até o próximo vídeo, falou!